Uma operação aqui na área do Barreiro, ao comando aqui o capitão Pereira e o capitão Lima que são comandantes aqui dessa área, da área do primeiro batalhão em conjunto com a polícia civil, os dois capitães vão sair junto com o delegado Peri tem uma casa, um traficante aqui, próximo do Barreiro, ali no canal que tá com muita droga lá dentro, a informação chegou o capitão Pereira e o capitão Lima reuniram com o delegado Peri fizeram aqui as preliminares para que possam cercar toda a área e atingir no alvo, em cheio, esse traficante aí do Barreiro Vamos ver se a gente consegue lograr êxito e encontrar as drogas e prender esses traficantes que estão incomodando as pessoas de bem lá na Peri. Quer dizer, é uma área perigosa, já é uma área vermelha de natureza e ele não é um traficante pequeno, ele é de médio, forte pra grande a possibilidade de estar armado até os soldados dele lá, né delegado? Sim, sim, quando tiver uma missão dessa aí, certamente a gente pode se deparar com pessoas armadas e também com grandes traficantes o objetivo é esse, combater o tráfico, tirar a arma das ruas prender pessoas que estão com o mandato de prisão aberto e recapturar coragidos vamos ver o que a gente vai encontrar E esse apoio com a Polícia Militar é importantíssimo? Sim, sim, tem que somar, né? A gente uniu forças aí, né? Pra ver se conseguem ter êxito na missão Vamos, vamos, vamos entrar, vamos entrar Olha, policial civil por aqui, entrando mais um outro, ali na frente vai o Capitão Pereira já correndo, fazendo o cerco aqui policiais civis da Marambaia Aqui na frente vai o investigador Amaral fazendo o apoio total nessa área Delegado, essa é a residência, né? É, essa é uma das residências que foi apontada aqui, né? Só que o elemento conseguiu ser avisado conseguiu ser invadido aí, momentaneamente conseguiu entrar em casa a gente vai fazer uma revista pra ver se ele deixou as drogas pra trás Vocês podem ver, todos os policiais, olha no primeiro batalhão, ali tá o Capitão Pereira, o Capitão Lima e eles estão fazendo essa abordagem aqui e tentando, tem mais um policial fazendo ali a revista da casa e eles estão tentando encontrar a droga pode ter mais aqui no solo acharam a droga umas drogas foram achadas aqui no... no, 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 coisa tá na mão do soldado Laio drogas foram achadas policial, qual é essa situação aí? A gente recebeu uma denúncia aí de tráfico aqui no Barreiro aí a frente do Capitão Lima, o Capitão Pereira viemos averiguar e... estamos na busca aí de mais drogas e do elemento que tem fugas aí, pelo Quintaxi ele conseguiu fugir quebrando o tempo até o momento sim até o momento, Sérgio olha, mais drogas foi achado mais drogas, olha mais drogas pra cá foram achadas acharam mais drogas olha só o delegado aqui, olha só oxe oxe, maconha a princípio vai dar um prejuízo aí pro narcotráfico aqui na Simba olha só e aqui na mão do investigador Haroldo tem mais drogas que vai comparar com essas que estão aqui que é só todas achadas aqui e tem documentação bastante documentação alvará de soltura aqui alvará de soltura quer dizer um elemento bastante como é nome dele? 11 hein? olha só rapaz ele saiu ele quebrou mas isso tudo foi ele? foi ele foi ele olha só tudo ele ele saiu por aqui quebrando a telha da vizinha todinho em fuga saiu em fuga por aqui pelo telhado correu pulou pro outro quintal lá e tá em fuga e a polícia militar tá atrás dele o elemento quanto mais na prática de tráfico de droga e a gente tá em busca da documentação pra que caso não seja preso seja identificado a autoridade policial a história da enquete policial e automaticamente vai pedir a prisão preventiva esse elemento que destrói muitos lados familiares de uma hora pra outra ele cai né é na realidade a gente vai também vai em busca da documentação dele aqui né uma vez achada a documentação ele qualificado o inquérito policial será tombado e será apurado a coabilidade dele em relação a esse crime com certeza o delegado irá representar pela prisão preventiva dele TENV TENV O TENV O TENV os